Aconteceu algo extraordinário. A história vem escrita no Evangelho. A povoação chamava-se Nazaré. Para realizar o seu plano de amor, Deus escolheu uma jovem de 16 anos para ser a mãe de Jesus. Essa jovem era Maria, que estava noiva de um rapaz chamado José. Uma manhã, enquanto estava a cozer, vê a sua casa inundada de uma grande luz. Música Aventura dela, que enche o meu corpo com a luz. Música 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 Maria ficou feliz, mas também preocupada a pensar em José. Música 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 Compreendendo a preocupação de Maria, o anjo foi logo levar a alegre notícia a José. Música 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 e dá muito amor ao filho que ela dará a luz. José sente-se feliz porque foi escolhido para amar e proteger o Filho de Deus. A prima de Maria, Isabel, está para ser mãe. Maria vai ter com ela para ajudar nas tarefas da casa. Apenas Maria entrou e o Filho de Isabel saltou de alegria no seio da sua mãe, que diz Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o produto do teu ventre. Como posso merecer-lhe que a Mãe do Senhor me venha visitar? Bem-aventurada é aquela que me ajudou, pois será convida que o Senhor me permitiu. Então Maria disse cantando Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Amém. Maria fica com ela alguns meses, mas um dia chega à aldeia uma notícia que os perturba. Eu, César Augusto, ordeno o assenciamento. Amém. 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 As hospedagens já estavam cheias e ninguém, ninguém os quis receber, diz José a Maria. Maria, eu sei que estás cansado, mas temos que ir mais além. Aqui não haverá abrigo. E pela noite fora, José e Maria caminham na esperança de encontrar um abrigo. Ao longe, muito ao longe, avistava-se uma gruta cavada na coça, onde os pastores guardavam o gado. José e Maria para lá caminharam. Ali acolheram-se resignados e trataram de acomodar-se o melhor possível. Enquanto José procurava umas peirinhas deixadas pelos pastores para preparar um leite melhor a Maria, correntes de poderosa luz desciam do céu e irradiavam na cabana, na gruta humilde. Algo irá acontecer. O que será? Noite linda, maravilhosa. Oé! Oé! Nasceu o Salvador, o Messias, o Marino Jesus. E os anjos do céu glorificam-no. Nasceu o Salvador, o Messias, o Marino Jesus. E os anjos do céu glorificam-no. E os anjos do céu glorificam-no. O que será? O que será? O que será? Nasceu o Salvador, o Messias, o Marino Jesus. Jesus descansava nos calorosos braços de Maria, sua mãe, enquanto José, seu pai, o acariciava, vestindo-o com um milho de roupinhas. Ninguém, ninguém soube do nascimento do Redentor, a não ser alguns pastores que por ali dormiam, guardando os seus rebanhos. Acordaram com os raios de luz e, assustados e muito espantados, perguntavam uns para os outros. E, de repente, um anjo do Senhor apareceu-lhes, dizendo... Não tenham medo. Hoje, damos uma grande notícia. Nasceu em terras de David, Cristo Salvador. Isa, enquanto dava-se no mesmo reitado, como na escola entre os paridos. E os pastores correram, anunciando a boa nova a todos quando encontravam, levando com eles o que cada um julga melhor oferecer. Bolos, laranjas, maçãs e ainda alguns cordeirinhos que com eles dormiam. A notícia de Jesus chegou ao Oriente, onde viviam alguns homens sábios que se dedicavam ao estudo dos astros. Alguns desses homens, chamados magos, quando descobriram aquele sinal extraordinário no céu, guiados por ele, partiram à procura do recém-nascido. Primeiro Gaspar, depois Belchior e, por último, Baltazar, que era negro, de forma que se pudesse abranger todas as raças. Primeiro Gaspar, depois Belchior e, por último, Baltazar, que era negro, de forma que se pudesse abranger todas as raças. Primeiro Gaspar, depois Belchior e, por último, Baltazar, que era negro, de forma que se pudesse abranger todas as raças. Primeiro Gaspar, depois Belchior e, por último, Baltazar, que era negro, de forma que se pudesse abranger todas as raças. Primeiro Gaspar, depois Belchior e, por último, Baltazar, que era negro, de forma que se pudesse abranger todas as raças. O Ouro O Ouro Este representa a sua nobreza. O Inscenso Representa a divindade de Jesus. Mirra A mirra é uma erva amarga e simbolizava o sofrimento que Cristo enfrentaria na Terra, enquanto Salvador da Humanidade. Também simbolizava Jesus enquanto homem. Amém. Amém. Chamado Jesus E a noite na Terra Saturno em Mundo Natal, Natal, palavra de bem Cancha pelo mundo, vida de Belém Trouxe-me alegrias e um dia ao final Que todos os dias ouve esse Natal Eu fui ao presenho de dar um presente Para que um menino ficasse contente Não foi um bom bom Decar o brinquedo Foi esta cantiga que eu fiz em segredos Natal, Natal, palavra de Deus Anda pelo mundo, vida de Belém Trouxe-me alegrias e um dia ao final Que todos os dias ouve esse Natal Trouxe-me alegrias e um dia ao final Que todos os dias ouve esse Natal Que todos os dias ouve esse Natal Obrigado 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 Obrigado